Depois de analisar o estudo dos custos do sistema de transporte público de passageiros de Criciúma, o Ministério Público entrou com uma ação judicial para investigar algumas supostas falhas da planilha. De acordo com o promotor de justiça, Alexandre Teixeira da Cruz, o valor definido para quem paga a passagem na catraca, R$ 2,80, não consta nos cálculos. Eu tenho uma planilha subscrita pela STC, em que aponta o preço de R$ 2,54, arredondado, e não há qualquer dado planilhado que justifique este pulo de R$ 2,54 para R$ 2,80, quando se trata de passagem na roleta. De acordo com a planilha da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, esses R$ 0,26 cobrado a mais do que o valor pago no cartão, geram lucro de aproximadamente R$ 2 milhões por ano para a empresa. Outro ponto que o Ministério Público deve investigar é o valor pago no cartão, R$ 2,54. O promotor quer saber se o cálculo feito está de acordo com a planilha do último reajuste em 2007. Tratando-se de preço público, os dados têm que ser transparentes, devidamente planilhados, devidamente estudados de forma adequada. Amanhã temos uma audiência judicial nos autos da ação proposta pela promotoria, envolvendo o Ministério Público e o município de Criciúma.